Então, agora a gente percebe o seguinte, que toda vida que a gente coloca um A, a gente vai colocar um B depois, ok? Então, isso aqui parece muito com os parênteses, né? Então, se o A for o abre parênteses e o B for o fecha parênteses, você vai ter que a nossa linguagem vai ser a linguagem dos parênteses aninhados, tudo bem? Então, o nosso G3 aqui vai ser a linguagem dos parênteses aninhados. Então, agora eu vou colocar mais um exemplo aqui, tá? Então, suponha que você tenha essa gramática aqui que eu estou chamando de G4, tá? Então, você tem ela definida desse modo que está aqui. Você tem esses quatro caras aqui, o V, quem é o V? Ele é esse conjunto aqui, que tem o ESP, é de expressão, o termo de termo e o fator de fator, tudo bem? E você vai ter esses caras aqui que são o teu alfabeto, né? Você tem o A, você tem o mais, o vezes, abre parênteses e fecha parênteses. Aqui você tem que uma expressão, ela pode ser a soma de uma expressão mais um termo, né? Ou então, simplesmente pode ser que seja um termo. Então, o que é um termo aqui? Pode ser a multiplicação de uma expressão vezes um fator, ou então, simplesmente pode ser um fator também. E um fator, ele pode ser uma expressão que está entre parênteses, que você vê que tem dois parênteses aqui, tem um abre e fecha parênteses, e você tem a expressão aqui dentro, né? Ou então, pode ser um A também, tá? O fator. Então, é o seguinte, dado que você tem essa gramática aqui, tá? Como é que você faz para você possa gerar, por exemplo, o A mais A vezes A? Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho como é que você faz isso aqui, tá? Então, a dica é fazer a árvore sintática. Então, faz utilizando a árvore sintática, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse negócio aqui? Então, eu tenho que ter uma soma e tenho que ter a multiplicação de fatores, né? Que são os A aqui. Então, vamos lá. Começar da nossa variável inicial, que é o ESP. Então, eu vou colocar aqui assim. Pronto. Aí, de cara, eu já tenho uma soma aqui com esse camarada aqui, ok? Então, eu já vou colocar ele aqui. Então, aqui eu vou ter três caras, depois, que é o ESP, e o mais, e o termo, tudo bem? Que é o termo aqui. Opa, apaguei aqui. Que é o termo. Aí, é o seguinte, eu olho aqui. Antes da soma aqui, eu tenho que ter um A. Então, esse ESP aqui, essa expressão aqui, ela tem que chegar até o A. Tudo bem? E eu chego A através do fator. Então, e o fator, eu consigo chegar através do termo, tudo bem? E o termo, eu consigo através do ESP, que é o que eu tenho aqui agora. Então, basicamente, eu vou fazer esse caminho aí, tá? De trocar o ESP. Primeiro, eu vou para o termo, tudo bem? Terme. Depois, o termo, eu vou para o fator. E o fator, eu estou aqui no fator, então, eu consigo chegar no A. Então, eu consigo chegar no A, simplesmente. Ok? Agora, o termo aqui, que está aqui, eu tenho que transformar em uma multiplicação, tá? Então, esse termo aqui, eu vou utilizar essa regra aqui para obter a multiplicação. Ou seja, eu tenho que ter um ESP, um ESP, uma expressão, né? Uma expressão, aí eu tenho um vezes e vou ter o fator. Aí eu vou ter esses três caras aqui, ok? Aí, agora, eu tenho que transformar esse cara aqui no A e esse cara aqui no A. O fator é fácil transformar no A, porque ele vai direto, né? Então, aqui, eu simplesmente coloco aqui o A. E o ESP, para chegar até o A, basta eu fazer esse mesmo caminho aqui. Você concorda comigo? Então, eu só vou copiar e colar ele aqui, tal. Então, copiar e colar. Aqui, copiar. Colar aqui. Aí, eu tenho o que eu quero, né? Porque no final aqui, basta eu descer com esse mais aqui, vou descer com esse vezes aqui, vou descer com esse A aqui, e esse A aqui vai ficar aqui. Então, ficou com A mais A vezes A. Agora, é o seguinte. E se eu quiser colocar um parêntese aqui, entre a soma, tudo bem? A mais A. Como é que eu faço para gerar esse camarada aqui agora? Então, só arrumei aqui para ficar um pouco melhor aqui. Tudo bem? Então, dado que você pausou o vídeo, se você não pausou, então pausa o vídeo, veja como é que você faz esse A mais B... Não, A mais A aqui, ok? Entre parênteses e depois você faz a multiplicação com A. Então, aqui, a ideia básica aqui para a gente gerar essa cadeia, tudo bem? Eu garanti primeiro a minha multiplicação aqui, ó. Aí, por quê? Porque se eu chegar aqui na minha multiplicação primeiro, do outro lado eu consigo chegar num fator, e desse fator eu consigo chegar até o A, tudo bem? E depois, o outro lado, né, que é uma expressão, eu vou ter que chegar até esse fator aqui, que tem os parênteses, né? E dentro dele eu posso colocar uma expressão e uma expressão eu posso colocar lá a minha soma, que é o cara que eu quero, tudo bem? Então, com essa ideia aqui a gente vai lá gerar agora. Então, vamos lá, a gente tem que partir lá da expressão, que é a nossa variável inicial, não tem jeito, e eu tenho que chegar até na multiplicação. Para chegar lá na multiplicação, eu vou ter que chegar até o termo, tudo bem? Porque o termo é que eu vou colocar a minha multiplicação. Então, lá da minha expressão eu vou para o termo, e do termo eu vou substituir por esses três caras aqui, tudo bem? Então, por três caras, que é o meu termo vezes o meu fator. Eu vou sempre tentar ficar substituindo essas variáveis que estão mais à esquerda, para depois ir para as outras que estão do outro lado, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui primeiro esse termo aqui, para fazer a minha substituição em cima dele. Então, esse termo aqui é para ser o quê? É para ser o a mais a, só que entre parênteses. Então, eu tenho que chegar a colocar os meus parênteses, tudo bem? Então, estando aqui no termo, para chegar até o parêntese, que é o fator, basta eu ir do termo para o fator, depois eu vou do fator para os meus parênteses com a expressão dentro, tudo bem? Então, o meu termo vai lá para o fator, e o fator vai para essa regra aqui, que é que tem os parênteses. Então, eu vou colocar três caras lá, eu abro parênteses, uma expressão, depois eu fecho a parêntese. Agora, esse camarada aqui, eu tenho que transformar ele no a mais a, que é esse camarada aqui que está aqui dentro. Então, eu vou ter que simplesmente trocar ele pela regra que tem a soma. Então, eu vou pegar ele e trocar pela minha regra que tem a soma, ou seja, a expressão mais o termo. Agora, eu vou ter que trocar essa expressão e esse termo por a, só isso. Então, seguindo aqui a ideia do mais à esquerda, eu estou sempre pegando mais à esquerda, então, eu vou pegar esse cara aqui primeiro para transformar para A. Então, para transformar ele para A, para chegar até aqui, eu só consigo chegar pelo fator, tudo bem? E o fator, eu consigo chegar nele aqui direto com esse camarada aqui, tudo bem? Então, eu consigo chegar pelo termo, então, eu tenho que chegar por esse cara que está aqui em cima, ou seja, a expressão vai para o termo, o termo vai para o fator, e o fator vai para o A. Então, eu tenho que seguir esse caminho aí. Então, vamos lá. A expressão vai para o termo, o termo vai para o fator, e o fator vai finalmente lá para o A. Pronto, aqui, nesse caminho aqui que eu fiz, eu já cheguei em um terminal, não tem mais nenhuma variável aqui. Então, a variável mais à esquerda que eu tenho aqui, no caso, é esse camarada aqui. Então, eu tenho um termo e esse termo tem que ser transformado no A. Então, eu estou aqui e tenho que chegar até nesse A aqui, tudo bem? Então, eu consigo chegar no A se for um fator. Então, eu tenho que transformar o meu termo em um fator para depois chegar até o A. Então, vamos fazer isso aí. Então, lá eu vou para o fator primeiro, e o fator, finalmente, eu consigo chegar no A. Agora, só falta essa variável aqui, bem que é o fator. Esse fator tem que ser transformado nesse A aqui, tudo bem? Que é para terminar a minha expressão. Então, eu vou simplesmente colocar ele lá, porque de um fator eu consigo chegar lá no A. Isso agora, para a gente ver que a gente realmente formou essa cadeia, basta a gente baixar agora. Então, esse Abre parênteses eu vou colocar aqui, aí eu vou colocar a soma aqui, o A vai descer aqui também, o fecho a parêntese aqui, a multiplicação aqui, e o A aqui. Então, é dessa forma aqui que a gente chega nessa expressão aritmética, então, nessa cadeia aqui, tudo bem? Então, aqui foi a nossa aula de hoje, tá? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe.